Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje eu vou reagir a corridas cheias de armadilhas E alguns desafios praticamente impossíveis de serem finalizados Fala galera, aqui é o Abate E o primeiro desafio deste react de Animal Revolt Battle Simulator É essa passarela cheia de armadilhas É uma corrida, quem chegar lá no final e eliminar o carinha do guarda-chuva vence Mas mano, vai ser impossível cara Olha o tanto de armadilha que o cara tem que passar E os primeiros desafiantes, os primeiros corredores São esses bestão aqui Mas esse cara aqui não vai passar nem do segundo Ó o Saitama, o Saitama pode vencer Esse aí já levou na nuca Já levou na nuca e vai direto na boca do T-Rex O carinha ali também já morreu pelo jeito E o Saitama tá vivíssimo porque a vida dele é praticamente impossível Mas se ele ir direto na boca do T-Rex ele não vai sobreviver não Ó o amigão aqui Caraca velho, o amigão vai vencer no Saitama Podia cair na boca do Spinosauro Quase Nossa Quem chegar primeiro venceu Pô, esse cara tá muito sortudo Só que agora é a parte mais difícil E ele se lascou Saitama, sua chance Mas bem no meinho cara Vai bem no meinho Se Bambi... Pegou bem na mão dele Pegou bem na mão dele que ele dá o soco mortal Mano, lascou Cara, chega Ó, ó, ele é invencível É só fazer um esforço Dá um soco Primeira vitória do Saitama E ele já foi jogado pra baixo Agora os carinha do Roblox Galera, não se esqueça Deixa o like e se inscreva no canal Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes Pra eu continuar esses vídeos de React Aqui no Animal Revolt Battle Simulator Ó, o principal já morreu O segundo já foi direto pra boca do T-Rex A menininha lá do Roblox também E só tem esse magrelão aqui O magrelão se lascou bem no Spinosauro Na segunda corrida, ninguém venceu Agora um milhão de cavalos Só que os cavalos são uma zanta, mano Os caras aceleraram demais e caíram na curva Ih, mas não é que sobrou um índio cavaleiro ali? Ó, caiu direto na boca do T-Rex E sobrou dois índios cavaleiros Que se vencer, foi sorte, mano Porque os caras não jogaram bem Passaram, mano Passou, mano Agora o final Aqui é só ir reto Conseguiram vencer Terceiros desafiantes Vitória de dois cavaleiros sem o cavalo Agora o cara da Tartaruga Ninja O Batman Pô, cara Ih, amigão Caiu no penhasco Na verdade, antes de cair no penhasco O Spinosauro T-Rex morder a bunda dele Tô torcendo pro carinha das Tartarugas Ninja Esse cara ali, eu não sei o nome dele não, mano Comente aqui embaixo nos comentários O nome desse cara que acabou de morrer, mano Tartaruga Ninja Desvia, cara Desvia, mano Ó, do mais difícil você já passou Agora é só ter sorte E ali... Não, não faz isso comigo, mano Agora aqui no final, cara Vai reto Bem no meinho Se você der uma bambiada, ó Se lascou Pô, cara Mas fecha a mão Você tá com a mão muito aberta Boa, vai conseguir Vitória E morreu Mas vitória do Tartaruga Ninja Agora temos um urso polar Um búfalo asiático Um rinoceronte Outro búfalo africano Pô, mano E o Velociraptor Mano, eu sempre torço pro búfalo asiático Pra mim era um cabrito Agora é um búfalo asiático Eu não entendi o que ele falou Mas pelo jeito Quem vai ganhar Vai ser o Velociraptor Se ele não bambiar Ele vai vencer Mas o Velociraptor sempre faz isso Ele pula e se mata Mas vence, né Ah Siriqueijo Bob Spawn Pô, Bob Spawn Já eliminou o Siriqueijo? Lula Molusco E mais um Bob Spawn Pô, Bob Spawn Tomara que você caia, cara Você empurrou o Siriqueijo Ó, ninguém morre daquele ali, né Levou Passou Agora é sorte Pô, cara Bob Spawn Você conseguiu ser o primeiro a ser eliminado naquela ali, velho Aquela lâmina cortante é super fácil É só você parar e acelerar Igual os dois amigões fizeram Vamos ver quem chega primeiro Eu acho Pô, Bob Spawn Você foi besta, hein, Bob Spawn Ih, rapaz Você travou ali Vitória do Lula Molusco E a melhor vitória Porque ele não caiu, ó Ele tá vivo de verdade Vitória do Lula Molusco Agora A Kissy Missy A menininha Ih, Kissy Missy Você levou um azar danado, hein O carinha do Among Us O Homem-Aranha E o nosso carinha que já foi campeão O Tartaruga Ninja Conte o terceiro para o Among Us O impostor do Among Us Vai vencer Tá sortudo Até agora tá sortudo Pô, cara Mas você não vai ficar dando cambalhota aí, velho Acelera, senão O Homem-Aranha vai te passar Ó, deu sorte Ele é baixinho também Não ia nem pegar Acelera, senão O Homem-Aranha vai vencer Pô, cara Cara, eu quase dei a vitória Pro Homem-Aranha Mas o Among Us Ele não morreu ainda Ó, tá vivo Vitória do Pô, ah, não Ah, não Vitória desse cara aí, velho Levou Levou na cabeça Morreu Como assim, mano? Sei lá quem ganhou essa, velho O Pescoçudão Uma girafa O dinossauro herbívoro Um elefante Ih, rapaz Como é que ela foi pro saco, mano? Tô torcendo pro elefantão O elefantão ou o Pescoçudão O Pescoçudão já se lascou, né? Todo mundo morreu Pô, mano Últimos desafiantes Bora lá Cão Infernal Gigante da Colina Minotauro Charminion E o nosso Papai Noel Gordão E o Flagelo Tô torcendo pro Papai Noel Gordão Caraca, tem vários, velho Tá cheio de desafiantes nesse, hein? Papai Noel Gordão Eu tô torcendo pra você Não cai na... Pô, cara Aí você foi o que morreu mais fácil, mano Agora eu tô torcendo... Ah, vai lá, Gigante da Colina Tô torcendo por você Acelera aí, senão você vai levar no pescoço Passou Agora é só não me ambiar Dá um soco E... Você foi tonto, velho Vai lá, cara Ou o seu time Dá uma bicuda nesse cara Vitória Galera, bora pro próximo desafio Próximo desafio Corrida dos perfuradores automáticos Olha isso, cara Olha ele que vai conseguir chegar Não, cara Você errou o pé Já entendi qual que é a deles, mano Esse... Olha isso Esqueletão Você vai conseguir, mano Ó Você tem que ser super rápido Você não pode errar o pé Você tem que pisar certinho Ó, esse cara Ele tem um negócio de puxar Vai conseguir Uh, rapaz Esse cara sempre ganha esse tipo de desafio Mas eu acho que ele morreu antes do porco, hein Perdeu, mano O negócio é ser rápido Sai pulando E não... Aí, mano Tem como vencer sim Tem como vencer... Pô O búfalo, seu besta Você mata o javali Você perdeu pro javali Anta Cara, dá uma rolada Sai rolando E acerta o porco Ó, isso eu acho que vai dar bom Porque o pé dele é muito grande Ele não cai nos espaços, mano Os espinhos automáticos Não tão acert... Ih, levou Morreu, mano Quase, cara Que isso Esse amigão vence Joga a lança E mata o porco, velho Ele venceu? Não venceu, cara Você tem que matar o porco E eliminar o quadradão ali, cara Para, cara Você também consegue Você tem uma super lança Conseguiu Mano Não conseguiu, cara Mas vocês estão perdendo pro porco, mano Não se esqueça Deixa o like E se inscreve no canal Bora bater a meta De dois mil likes Para continuar os vídeos De react Com as melhores Armadilhas aqui Do Animal Revolt Verso e Blader E o Urso Polar Vai vencer Porque ele eliminou o javali E tá mordendo a caixa Ó, vai ser o primeiro Que venceu, cara Porque não é só matar o javali Você tem que matar o javali E eliminar o Totem O Totem É a caixinha final Que explode tudo Pescoçudo Você é um mito, cara Pescoçudo é um mito, mano Pescoçudo Caraca Amacetou Mas não venceu, cara E não conseguiu vencer Até agora Só o Urso Polar Titanoboa Se você não vencer Você é besta Porque se tá rastejando Nem pé Você tem Não tem nem jeito De você cair nos perfuradores Ah, não acredito nisso Titanoboa Besteira, cara Que que é isso, Titanoboa? Aí, mano Você sim Boa, cara Segundo vencedor Gorilão Velocidade você tem Agora não sei se você vai conseguir Ah, você lascou já Cara, o perfurador automático é muito forte Duas pegadas ali e você já morre Vai lá, Gorô Gorôzão Gorôzão Vai vencer Vai lá, Gorôzão Que isso, Gorôzão, mano Último desafiante Vai lá Caraca Esse mito Chegou Eliminou o porco Mas não conseguiu vencer Bora pro próximo desafio Próximo desafio Tá, tem que chegar no javali Minotauro gigantesco Nossa Nossa Essa doeu Mano Mano, é impossível Esse é impossível Nossa, acabou com tudo, mano Será que alguma unidade consegue sequer Nossa Olha, o negócio vem bem lentinho E elimina bem lentamente Caraca Será que alguém consegue vencer? Ah, esse cara vence Ah, esse cara consegue Esse cara não tem nem graça Ih, mano Sem comentários, galera Até o cara que eu tinha certeza que ia vencer Não venceu Por expolar O último vencedor Também não consegue, mano Até agora Desafio impossível, velho O jeito que esse desafio Que essa armadilha elimina Elimina a unidade É muito inovador, cara Ele fica esperando ser eliminado Imagina a angústia do cara Lobisomem Cara, eu acho que pra vencer esse desafio Você tem que dar um super pulo Só com um super pulo Dar um mega de um salto Chegar no porco e eliminar Ou eliminar a distância Igual esse cara ali, ó Nem assim, mano Os caras se cortam no meio T-rex Mano, mas esses caras Não vai vencer Olha, cara O T-rex quase que chegou Com a boca do jabalí Nossa Quase, hein, T-rex Por muito pouco, mano Por muito pouco, cara Ah, esse vai ser o único Que vai vencer O único que venceu Ah Olha, ele tem que acertar A caixa lá Ele tem que destruir Destruir o totem E ficou tão feliz Que ele se jogou Alossauro Cara, nem Ah, ele vai conseguir Estica Estica e morde o jabalí Nossa Ninguém vai vencer, mano Nossa, que dó do jabalí Ele não tinha nada a ver, cara Pescoçudão O pescoçudão vai conseguir Ele é muito gigante Pelo menos com a cabeça Ele chega Mas ele não ataca com a cabeça Ah, ó Pelo menos ele derrubou O jabalí Mas ele não vai conseguir Eliminar o totem Porque Ele não ataca Com a cabeça, cara Ele ataca com a perna Ele dá um empurrão Esse vai explodir E não vai vencer E Spinosauro Dá um salto E pega o por... Não Mano, ninguém vai vencer Ninguém vai conseguir vencer Um venceu, né Só um conseguiu vencer, velho Que desafio Praticamente impossível Essa armadilha aí De longe É uma das mais impossíveis Que eu já vi Esse cara vai vencer Vitor Boa, cara Bora pro próximo desafio Mais um desafio Com espinhos Perfuradores Automáticos Nossa Esse é mais difícil Que o outro Mano do céu Deixa eu ver direito Esse negócio É só uma armadilha Ah, ele vai conseguir Olha só O Alussaur Conseguiu Mas agora você tem que só Eliminar o totem Beleza Já valeu Ele já empurrou E ele vai conseguir Eliminar o totem Olha, só porque eu ia falar Que o desafio era impossível Não é O Alussauro conseguiu Mas mano, eu acho que é muito difícil Não é mais difícil que o outro Porque a unidade consegue pular E acertar o javali E vencer Só que olha isso, cara Olha esses espinhos perfuradores Se você cair aí no meio Nunca mais você sai, velho Se cair aí no meio Você vira picadinho Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Antes disso Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora bater a meta de 2 mil likes E comente a nossa palavra secreta Picadinho Picadinho Porque quem cai nessa armadilha Super mortal Vira picadinho Olha, ele vai conseguir vencer Olha, ele conseguiu furar O bucho do porco Mas não venceu Gorô, dá um pulão Gorô Nossa, o Gorô se lascou Caiu de barriga, mano Caramba, cara Que louco Essa armadilha perfuradora E os espinhos Eles não tiram tanto Mas eles vão torturando o animal Até eliminar ele Ó O Gorô fica vivo E vão lá Mas vira picadinho Picadinho Dinossauro rápido E cabeçudo Quase, hein? Quase conseguiu Levou uma chifrada Do javali E morreu Pescoçudão Um dos meus dinossauros Preferidos Nossa Vai furar tudo O pescoço dele, mano Que dó Do nosso pescoçudão, mano Ninguém sobrevive a essa armadilha Titanoboa Você não vai ganhar nunca, né? Você não consegue pular Se lascou Titanoboa Se lascou T-rex Ah, o T-rex Ele não tem um pulo Tem, tem O T-rex tem um pulo Mas não Ele é muito comprido Ele é muito Mas ele tem uma vida grande Ele pode conseguir Ele vai conseguir escapar, mano Ah, T-rex Caraca, quase Conseguiu morder o porco Gorilão super rápido Que armadilha massa, mano Uma das melhores que eu já vi Muito legal mesmo Espinossauro Cara, eu gosto tanto do Espinossauro É o meu dinossauro preferido Já falei várias vezes E ele vai conseguir vencer, hein? Caraca, ele jogou o porco no espinho Mas ficou com a cabeça presa Não venceu Então, infernal Caiu também Galera, seguinte Esse foi... Olha, ele venceu Nossa, que sorte Nem vi como que ele venceu Acho que ele soltou o fogo, né? Galera, seguinte Esse foi mais um... Ele vai vencer também Agora todo mundo tá vencendo? Esse foi mais um vídeo de React Aqui do Animal World Percivulader Onde a boot mostra As melhores armadilhas As armadilhas mais impossíveis E os desafios mais impossíveis De conseguir vencer nesse jogo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau! Tchau! Tchau!